Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês o novo deck de Golem que cara, esse meta teve uma subida muito alta, tá muito forte no meta atual Que é o deck de Golem com carrinho de canhão e dragão elétrico, pra rapaziada que não tem o lenhador, lembra vocês podem trocar pela mini P.E.K.K.A cara Só que vocês vão perder o efeito da fúria que é muito importante nesse deck, esse deck é muito simples de jogar, a única coisa que você tem que fazer é economizar elixir cara Simples, você saiba jogar, saiba o momento certo de atacar, defender que cara, vai dar tudo certo, é um deck muito forte E caso esse deck não te interesse, vou deixar uma playlist aí nos cards mano, vários decks, qualquer deck que você imaginar Então mano, se você estiver procurando deck de lava, gigante elétrico, corredor, qualquer coisa, vai nessa playlist que tem um monte de deck E também, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale e notícias novidades em primeira mão Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo, mas bora lá pro que interessa Bom rapaziada, bora lá, puxei um desafio clássico aqui, porque a mesma coisa é de sempre Cara, tudo nível 9, é 10 gemas, então é muito suave pra me entrestar, ok Cara, destruidor de muro é um saco, convenhamos Destruidor de muro é uma pereba, ok mano Ele gastou 3, 2, eu gastei 3, eu gastei 5, ele gastou... ok, eu já vou jogar o golem cara Ele não tem muita carta pra defender a gente Contra esse deck eu vou ter que saber sofrer mano, essa é a realidade Não aconselho vocês ficarem... como é que fala? Defendendo tudo, tá ligado? Porque mano, exemplo, eu fui defender esse mega Mas não tem o que eu fazer, eu vou perder a torre se eu ficar defendendo Eu não vou conseguir levar a torre dele se eu ficar defendendo, tá ligado? Então, às vezes é mais fácil, tipo, tomar dano, tá ligado? Mas mano, bora lá A gente quase perdeu aqui Só que, em contrapartida, a gente vai causar muito dano lá, cara Sério, vou perder essa torre Mas cara, é importante eu perder essa torre Porque eu preciso ficar na vantagem Tenho que tomar muito cuidado agora com o mega cavaleiro dele Tipo, eu preciso só ficar na vantagem E eu ficando na vantagem, eu consigo ganhar Não aconselho ninguém jogar o... O golem de início, que nem eu fiz, cara Mas, sei lá, acho que foi o... Mas tentei arriscar, tá ligado? Mas se você tá jogando Tá ligando pros troféus Quer ganhar a partida que você tá jogando, cara Evita esse tipo de problema, tá ligado? Vou seclar o baby dragon Ótimo Ótimo, joga isso aqui aqui Boa Ok, mano, tamo bem Ó, vai dar... Falta 10 segundos Já vou jogar o golem Perfeito E cara, ele vai jogar o mega do outro lado Isso é fato Só que Ele precisa pressionar Se ele não pressionar Ele perde Só que isso é muito bom pra gente, cara Vocês não tem ideia O quão bom isso é Vou jogar o carrinho de canhão aqui Só pra dar conta da mosqueteira E agora começa nosso combo, cara Começa o combo que, sério Dá muito certo Se ele tacar o mega em cima de tudo, cara Olha isso Mano, aqui é GG, mano Deixa eu puxar isso tudo Ótimo Vou jogar isso aqui Aqui E cara, ele não segura isso aqui não, velho Ele não segura isso aqui não, cara É muita pressão E olha a fúria lá E o carrinho de canhão na fúria, cara Desculpa, mano Mas não tem pra ninguém Vou jogar isso aqui aqui Ótimo Perfeito Eu preciso pressionar, cara Já vou pressionar tudo Perfeito Joga isso aqui aqui E cara, GG Já ganhamos Mano, vocês viram como é simples jogar com esse deck? Tipo, muito simples Não tem segredo E bora pra próxima partida Bom, rapaziada Bora lá Vamos, tô jogando aqui com o Gravenator Boa sorte Perfeito, mano Nessa partida eu vou tentar ser mais safe Jogar mais tranquilo Sem se arriscar muito Só jogando básico Ok Igual o Mega Servo aqui Só pra ciclar o deck Vamos lá Vai jogar mais alguma coisa Ok Igual o alinhador Vou jogar isso aqui Um pouco atrasado Mas o importante é chegar E ó aqui Ele tá com um deck de Corredor E Barril de Esqueletes Esse deck pode ser um pouco de problema Bruxa Mãe, cara Beleza Eu vou ter que jogar o carrinho de canhão Porque senão vai vir muito porco aqui Sem contar que a Bruxa Mãe Vai chegar livre na torre Então eu prefiro defender Ótimo Ótimo, cara Perfeito Gostei dessa jogada dele pra gente E eu vou jogar o Golem, mano Não tem motivo pra mim ficar ciclando o deck agora Se ele tá com o corredor Eu ativo a torre Hum, bora lá E aí, amigão Você vai jogar? Ok A gente precisa saber qual defesa ele tem Ótimo Vai jogar mais alguma coisa? Ok, mano Ok Quando ele Quando o barril negócio explodir Eu Não, não vou puxar não, cara Eu vou tomar um pouco de dano mesmo Acho que Se necessário Porque a gente vai causar Muito dano lá Vou jogar o barril de Bárbara aqui Só pra ajudar E, cara A gente vai causar Muito dano Na direita E também na esquerda, mano Peraí que eu vou jogar o Lenhador Nossa Caraca Que sem querer, velho Não vou ativar a torre Porque não faz mais sentido Ótimo Ainda demos conta da Bruxa Sombria, cara Nossa GG, mano Gente A gente vai Vou montar um combo forte Se ele atacar na esquerda Talvez eu deixe ele levar, velho Talvez eu não defenda, não Não vou defender, não Ok Ok Tamo muito bem Quando explodir eu puxo GG Cara, eu vou puxar mais Pra ter que forçar ele Gastar mais Elixir, mano Vai encostar Vai encostar Nossa, ele vacilou um pouco Nesse posicionamento Mais suave, mano Vou jogar o Golem aqui Ele provavelmente vai vir com o Corredor Isso era um pouco Cantado essa jogada Então eu vou se defender agora E ele não tem como segurar a gente Cara Essa é a realidade Ele não tem como segurar a gente Vou jogar o carrinho de canhão Aqui Perfeito Vou preparar Barril E cara GG demais, velho GG demais, mano Mano Esse relâmpago dele não foi nada bom A Bruxa Mãe não vai conseguir segurar E a gente ganhou, mano Não tem como ele defender Essa é a realidade Porque olha o outro lado Mano, é muito simples jogar com esse deck Você só precisa ficar na vantagem de Elixir E esse é um deck de Golem Que, mano, você tem muitas cartas que botam a pressão Então é por isso que ele cai muito bem Bora pra próxima Bom, rapaziada Bora Vamos tá jogando aqui contra o Red Bull Esse aqui deu asas, mano Esse aqui vai Que isso, cara Esse cara é maluco Esse cara é louco Esse cara é louco Não Golem de Que merda, viu Ah, mano Eu achei que o corredor ia pra direita, mano Que saco, velho Tá, mas de boa, mano De boa, de boa, de boa Tamo na partida ainda Vou jogar isso aqui Só pra dar conta dessa mini P.E.K.K.A Caraca, mano Isso não tá muito legal, velho Dá conta Ok Ok Eu acho que ele não tem outra carta Tipo, Goblins e tal Então vou jogar isso aqui já Será que ele tem Inferno? Cara, se ele tiver Inferno A gente tá ferrado Eu tô jogando o Golem logo de início, mano Porque Eu não quero ficar ciclando o deck Tipo Com esse deck dele Porque senão a gente não vai ter muitas cartas Pra defender Os combos dele Então eu já prefiro jogar Pressionar logo de início Porque é um deck de muita pressão Problema que a gente vai ter Vai ser muito a mini P.E.K.K.A E se ele tiver Torre Inferno também E olha a Fúria Cara, a Fúria vai ser a carta Que vai ajudar muito a gente Sério Nossa, vai ajudar demais, cara Perfeito E o Golem lá na torre Faz o estrago dele, cara Não tem muito segredo Se eu precisar Eu pressiono do outro lado E cara, olha o dano que a gente deu E vai dar mais dano ainda com essa Nossa, GG Ele ainda tentou proteger a princesa Não sei se foi uma boa Jogada Mas Tamo bem, velho Tamo muito bem Agora é só ficar na vantagem Na vantagem a gente já tá Ele não tem muita carta Pra ganhar da gente Então você Pra ele ganhar Ele tem que vir pro outro lado Velho Se ele não vir pro outro lado Ele perde a partida Ok Cara Eu podia começar a atacar Pela torre da direita Eu acho que eu vou fazer isso Porque o que acontece Eu podia ir pra 3 coroas Só que corre o risco De eu não conseguir levar Então Eu prefiro ir pra dar direito E já levar no próximo combo Porque vai tá Drobo Porque vai tá Dobro de elixir Tá ligado? Falei tudo errado aqui Mas de boa, mano Ele não tem como segurar, gente Essa é a realidade, velho Essa é a realidade Aqui a gente vai se dar Muito bem Joga a minipeca É isso Cara Nossa GG, mano GG Colocar alinhador Que agora eu vou precisar levar, velho Agora eu vou precisar levar Ótimo Ótimo Muita pressão A gente vai levar a torre da direita Não tem como ele segurar Essa é a realidade Ótimo A torre da direita Já é nossa Só a gente Pressionar agora Na torre da direita É só tocar o golem Que a gente ganha na real, né, velho Que não tem muito segredo Partida na nossa mão É um deck que é muito forte, cara Não tem como Deck de golem já é forte E se o cara não tem o que parar, velho Acontece isso A gente praticamente ganha a partida assim, cara E tipo Eu nem Nem joguei tão bem assim As partidas, tá ligado? Então Deu muito bom A gente saiu com as vitórias Na 3 E é isso Bom, rapaziada Esse foi o novo deck de golem Cara Esse deck eu gosto bastante dele Por ele colocar muita pressão Ele não é aquele deck Que você fica De boa Como que eu posso dizer Esperando o dobro de elixir Pra atacar o golem Lógico que a estratégia é essa Só que Como eu tô com um deck de pressão Cara Carrinho de canhão Lenhador Eu gosto sempre de Botar muita pressão Então Esse é um deck Muito fera Aconselho todos a utilizarem E cara Se você curtiu o deck Mano Não esquece de deixar aquele likezão Vou deixar o link do deck aí na descrição E é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau